Boa noite. Aconteceu, tem atualidade e nós reportamos para si. Fique em nossa companhia, pois é mais um programa capital que está a iniciar. A nona edição da tradicional festa da ilha foi hoje inaugurada. A festa da ilha de Luanda tem o seu término previsto para domingo às 18 horas. E Luanda tem muito mais. O governo provincial de Luanda vai prosseguir com a operação de limpeza das praças de esquina que se encontram na nossa cidade capital. Fontes da organização prevêem uma adesão maciça da população, uma vez que o programa apresenta-se bastante rico. Está bom. A pouca chuva que hoje caiu em Luanda fez com que algumas pessoas não fossem trabalhar. Para além dos comos e bebes já presentes em algumas barracas e lanchonetes cá da ilha... O prédio número 56. Agradecemos imenso a atenção que nos quis dispensar. Principalmente para si que esteve connosco. Deixamos no ar a promessa de estarmos juntos na próxima segunda-feira. Tá, tá fixo. Parabéns. Parabéns.